No tag de volta hein galera, vamos falar agora sobre um assunto, ah gurizada, sobre ele, Luan, eu sei, muitos não querem, muitos falam mal, mas a gente tem que falar sobre ele, o Luan que aí nos deu a Libertadores da América, a gente vai falar a situação do jogador, que cara, a gente precisa conversar um pouco sobre Luan, beleza? Antes, eu quero dar um recado brabíssimo aí pra vocês sobre a Brasil TV Mobile, gurizada, venho falar pra vocês agora da Brasil TV Mobile, cara, é um aplicativo super interessante pra vocês assistirem filmes, séries, canais de futebol, mais de 280 mil filmes e séries pra vocês no seu celular ou no computador, né gurizada? Então, baixa lá no primeiro link que está no comentário fixado, porque é dentro desse aplicativo que vocês podem usar, tanto no seu celular Android, iOS, computador ou até mesmo na TV, mas como na TV? Cara, se tu tiver aí o DLNA ou o Chromecast, tu pode fazer o espelhamento e assistir direto na sua TV. Com o link que vocês vão estar aí baixando, né, agora que está no primeiro comentário fixado, vocês vão ter 7 dias no plano VIP, que te dá acesso a tudo, tudo, tudo que tem de melhor no Brasil TV Mobile. E vocês indicando amigos dentro do aplicativo, tem a opção convite amigos e ganhe dinheiro, tu além de ganhar aí planos VIP, né, mais dias de plano VIP, tu pode arrecadar dinheiro, que é o Bcoin, que na conversão, né, dessa criptomoeda, vocês transformam aí pra real, a cada um Bcoin, um real. Então, tu vai indicar teu amigo, teu amigo também vai receber, né, cupons aí pra conseguir o plano VIP e vocês vão receber dinheiro e ainda mais dias pra assistirem de graça o Brasil TV Mobile, o aplicativo mais completo do Brasil. Baixe agora no primeiro link no comentário fixado. Então, galera, vamos lá, Luan. Luan está procurando um novo clube. É o último ano dele no Corinthians, o último ano de contrato dele com o Corinthians e o presidente do Corinthians deu uma entrevista ao programa Donos da Bola, lá de São Paulo, da TV Bandeirantes, que falou o seguinte sobre o Luan estar ou não nos planos do Corinthians. Ele disse o seguinte, estou desde a chegada dele, na outra gestão. A gente fez de tudo, mas ele precisa querer. Foi para o Santos, não foi bem e voltou. A gente faz de tudo pra que ele volte a jogar o futebol que tem. Está treinando separado. Existe a vontade de ele ser emprestado, né, e a gente quer que ele jogue. E no Corinthians vai ser difícil. A intenção é que saia para jogar, disse o dirigente sobre o Luan. Então, a ideia, né, do Corinthians é, de fato, de emprestar aí o Luan. Ou emprestar até o final do ano, né, porque é quando encerra o seu contrato, para depois, então, ele seguir outras áreas, de fato, né, e ser contratado aí por outro time. O Corinthians aí já está vendo, né, uma nova casa para o Luan e o Luan está procurando, né, uma nova chance em algum outro clube. Apesar aí do salário alto do jogador, o nome do Luan foi citado no Goiás e também no Fortaleza. Olha que nível, cara, não desmerecendo o Goiás e Fortaleza, mas, pô, velho, ele estava no Grêmio, ganhando o Libertadores, foi para o Corinthians aí, o time do coração dele. Acho que é o time do coração. Era, né, time de infância, não sei se do coração. Do coração eu já estou achando que é o Grêmio. Enfim, Luan, nada mais, nada menos que Luan está aí procurando uma nova casa. A gente não pode deixar de falar sempre quando tem Luan, né, no mercado da bola aí. A gente tem que falar sobre ele, cara. É um jogador que, querendo ou não, nos deu uma Libertadores, é um jogador que tem muito carinho ainda da torcida. Então é por esse motivo que a gente fala de Luan e cita ele quando ele está procurando um novo clube, um novo lugar aí para jogar. E aí eu quero perguntar para vocês, cara, vocês dariam uma chance para o Luan? Acha que ia estragar o elenco? Ou ele vindo aí por um salário baixo? Ou até do jeito que ele foi para o Santos ali sem pagar o salário, né, sem o time pagar o salário? Será que o Grêmio conseguiria recuperar? Será que o Renato conseguiria recuperar Luan? Luanel? Comenta aí embaixo, gurizada. Eu quero saber muito a opinião de vocês sobre uma possível volta de Luan ao time do Grêmio. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e baixa lá Brasil TV Mobile, o primeiro link no comentário fixado. Valeu, gurizada! Pui! Música